Só para aproveitar que a gente estava falando que o debate foi dos pequenos, mas teve uma exceção, Kennedy. Eu recebi aqui o monitoramento da AP Exata e me surpreendeu o fato de que teve um nanico, um pequeno, que recebeu comentários muito negativos nas redes sociais, o Luiz Felipe Dávila. Ele foi o único que foi avaliado negativamente, massivamente, nas redes sociais durante o debate. E daí eu perguntei para os pesquisadores por que isso tinha acontecido e daí eles me devolveram uma porção de comentários e números lá. Por exemplo, o Luiz Felipe Dávila foi considerado, foi muito criticado por causa da fala dele, sobretudo em relação à privatização e em relação aos professores. Ele disse que os professores precisam aprender a dar aula e isso foi muito mal recebido pelos usuários das redes sociais. E daí teve vários memes contra ele. Então, um diz assim, acordei hoje de manhã, só para a gente ter uma ideia do que se fala, acordei hoje de manhã e fui na cozinha fazer café, mas fiquei com medo do Luiz Felipe Dávila ter vendido o meu fogão. Aí o outro comenta sobre os professores. Então, quer dizer, os pequenos foram bem, com exceção do Luiz Felipe Dávila, que pelo monitoramento aqui da AP Exata foi bem mal. Concordo com você. Inclusive, a senhora Eletronique dá uma boa resposta para ele, com essa coisa do Novo dizer que não usa o fundo eleitoral, falando da necessidade de financiar a democracia. Você até pode discutir se o valor do fundo eleitoral está exagerado ou não, mas com a mudança de regras que teve, sobre o financiamento de campanha, é importante financiar a democracia. E também o candidato do Novo parece um candidato velho, né, Thaís, com essa coisa assim, tem que privatizar, diminuir o tamanho do Estado. A pandemia acabou de mostrar para a gente como é importante ter o Estado, com instituições que funcionem, né, o SUS aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, ou seja, me parece um candidato do Novo, mas que é do Partido Velho. Achei muito negativo.